Muito bem, meus amigos, eu tô aqui devidamente equipado com o meu Listerine Pro Gengivas pra falar sobre a busca e apreensão na casa de Alan dos Santos e aí outros militantes bolsonaristas e outros membros do alto pasto do bolsonarismo que estão lá, muitos deles mamando em dinheiro público pra fazer a defesa do governo, alguns deles fazendo gratuitamente porque simplesmente gostam disso, né? Mas muito bem, antes de qualquer coisa eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu joinha vou deixar pelo menos o capacetinho aqui do Listerine que vocês se inscrevam no canal, que você clica no sininho, que você compartilhe esse vídeo e deixe o joinha e é isso aí, muito bem Antes de qualquer coisa, tem muita gente falando besteira aí de que esse é aquele inquérito inconstitucional das fake news Não, esse não é o inquérito inconstitucional das fake news em que a vítima é o juiz e o procurador e o julgador ao mesmo tempo Este é outro inquérito que é conduzido pela Procuradoria-Geral da República, do Sr. Augusto Aras que investiga financiamento a manifestações que pedem golpe, né? O financiamento e divulgação de manifestações que pedem intervenção militar, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal Mexam-se pra cima do careca! Derrubem ele e vençam logo essa mirosca! Atacar! Então, é um inquérito absolutamente legal, constitucional, não é aquele inquérito das fake news que sequer deveria existir Esse pedido de busca e apreensão, inclusive, foi feito pela Procuradoria-Geral da República como determina a lei Então, não tem chororô de perseguição política, não tem chororô de, ah, coitados de nós, estamos sendo perseguidos Você não me conhece? Eu não sou um cara tão mal assim! O máximo que eu faço é comprar revista de mulher pelada! Porque Patapita, Palapala, Valamu, Globo Rural, Bavarro, Bagado Nelore Não tem desculpa nesse caso aí, pode deixar a febre amarela estalando Que é um inquérito absolutamente legal e constitucional Conduzido pela Procuradoria-Geral da República do Sr. Augusto Aras, indicado por Jair Bolsonaro Então, se eles estão sendo perseguidos por alguém, é pelo próprio Presidente da República E ser nomeado pra Procuradoria-Geral da República, né? Sacou porque o mundo é redondo? Porque ele dá a volta, meu chapa! Muito bem! Dito isso, acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão primeiro, né? Enquanto liberal, né? É legal, né? Do ponto de vista da lei, né? É constitucional, de acordo com a lei, é correto investigar, fazer busca e apreensão Ou até prender alguém por participar, divulgar ou financiar uma manifestação Que pede AI-5, que pede intervenção militar, que pede aquela interpretação indústruxula do artigo 142 Que pede fechamento do Congresso, que pede fechamento do Supremo Do ponto de vista legal, sim, você pode ser preso por se manifestar pelo fechamento do Congresso Pelo fechamento do Supremo, por um golpe militar A lei de segurança nacional, basicamente, você incitar, né? Você não precisa sequer tomar nenhuma atitude contra o livre funcionamento dos poderes Se você incitar as pessoas, incitar basicamente, você pediu, ah, tem que fechar o Congresso Nacional Você tá incitando a obstrução ao livre funcionamento do Congresso Ah, aquela que fecha o Supremo, você tá incitando o livre funcionamento do Supremo Tribunal Federal Então, do ponto de vista legal, sim, quem pede, participe, financia de protestos antidemocráticos Pode sim ser preso Agora, o que eu pessoalmente acredito enquanto liberal? Eu acredito que a lei está errada Eu acho que você deveria ter a liberdade de pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal Desde que você não tomasse nenhuma ação pra que isso aconteça Tomar alguma ação concreta, eu digo, não simplesmente se manifestar Eu acho que a pessoa tem que ir pra rua Tem que ir pra rua, não Tem que ter a liberdade de ir pra rua pra pedir o que quiser, né? Por mais esdrúxulo que seja Que merda é essa que você tá falando, meu chapa? E por quê? Não adianta a gente fingir que não tem ninguém pedindo o fechamento do Congresso Que não tem ninguém pedindo o fechamento do Supremo Que não tem ninguém pedindo o golpe militar, né? Aliás, saiu uma pesquisa no Poder 360 Mostrando que, em determinado ponto 55% da população apoiaria um golpe militar Caso a violência explodisse, né? Aumentasse Hoje, esse número é de 25%, né? É muito menor Mas a gente tá falando de 25%, né? Na conta de padeiro, né? A gente tá falando o quê? De 50 milhões de brasileiros Que acham que seria legítimo No caso de uma escalada da violência pública Nós temos uma ditadura militar pra combater essa violência Ou seja, nós acabarmos com nossos direitos e garantias fundamentais Com nosso direito a voto Fechar o parlamento Fechar o Supremo Tribunal Federal Para resolver problemas de segurança pública Ah, mas isso é absurdo É absurdo, eu concordo É antidemocrático, eu concordo É antirepublicano, eu concordo É antiliberal, eu concordo Deve ser repudiado, eu concordo Agora, não adianta ignorar, fingir que não existe Não é porque a lei proíbe que deixa de existir Ou que deixa de ter eficácia Aliás, esse é um dos princípios liberais A lei não impõe costume É o costume que impõe a lei É quando aquilo já tá bem aceito na sociedade É quando aquilo já é moralmente visto como errado Que se torna crime Ou moralmente visto como correto Que é descriminalizado Quando é aceito socialmente Que aí sim a lei A gente fala que a lei pega Que a lei funciona Porque é respeitada Não porque é lei Mas porque é uma convenção social Que depois foi positivada em lei Muito bem Então qual é a solução? Ah, mas e aí Pra essas pessoas que defendem Fechamento de Congresso Fechamento do Supremo e tal Debate Debate Artigo Vídeo Debate televisivo Debate em rádio Não adianta fingir que essas opiniões não existem Marginalizar Fingir que não existe Só faz com que essas ideias Cresçam e se fortaleçam Fora dos holofotes E no caso No período que a gente tinha 55% da população O que adianta criminalizar? Você não vai prender 100 milhões de brasileiros Mas faça o contrário Quando você tinha 55% da população Que cogitava golpe militar Era mais fácil quem defendia golpe militar Prender quem não defende Do que o contrário Então não adianta fingir que não existe Não adianta simplesmente Do ponto de vista prático Prender quem acredita nessas coisas Quem vai defender essas coisas Porque essas ideias vão continuar lá E ser essas ideias No caso não estão crescendo O que as pesquisas mostram é que estão diminuindo E faz sentido estar diminuindo Realmente a percepção geral É mesmo que a maior parte das pessoas Defende a democracia Defende a tripartição do poder Tem críticas duras A serem feitas a todos os poderes Mas defende a existência de todos os poderes Muito bem Agora Suprimir Prender Não coíbe Não coíbe ideias Não coíbe pensamentos É diferente de você Ah, criminalizar o homicídio Aí sim Aí a pessoa pensa duas vezes antes de matar E etc É uma coisa errada A pessoa já vai pensar Porque é uma coisa errada E tal A pessoa que está consciente Está no plano controle Das suas faculdades mentais Vai pensar Vai refletir E etc A sociedade vai se revoltar Se não ver um assassino Sendo preso Sendo punido Se não houver punição E tal Coisa completamente diferente De você criminalizar uma pessoa Que faz uma manifestação Defendendo determinada ideia Por mais absurda que essa ideia seja Por mais absurda que essa ideia seja Mesmo porque Nunca houve busca e apreensão Ou investigação Em manifestação que pedisse Ditadura do proletariado Em manifestação comunista Como a E eu acho que tem de haver Ah, o cara está pedindo um golpe Para ter uma ditadura comunista Está pedindo ditadura do proletariado Está pedindo apropriação Dos meios de produção Tudo isso é inconstitucional É ilegal Se enquadra na lei de segurança nacional Agora Funciona Do ponto de vista prático Você coíbe essas ideias Prendendo essas pessoas? Não Você pode até catalisar essas ideias Você pode até acabar fortalecendo Quantas vezes a gente já não viu Pessoas presas pelas suas ideias E que acabaram catalisando E espalhando ainda mais Suas ideias sendo presas Tanto gente do bem Como gente do mal Digamos assim Tanto gente bem intencionada Como gente mal intencionada Tanto gente com boas ideias Como gente com más ideias Que foi presa E aquela prisão Acabou sendo um tiro no pé Então Do ponto de vista legal Está certo Agora Como liberal Também defende o império da lei Então Ah, já que Está na lei Mas está errado Então eu vou Simplesmente Ignorar a lei Vou pegar em armas Para me revoltar contra a lei Não Eu sigo o processo Democrático Legislativo Para propor Que isso seja modificado Que não esteja na lei De segurança nacional Que as pessoas Possam ter a liberdade De defender o absurdo Que for E esse absurdo Se estiver ganhando adesão A melhor maneira de combater É jogando luz É jogando holofote É mostrando porque É absurdo Não basta dizer que é absurdo Que é abjeto Que não funciona Que fere direitos humanos Se você não demonstra Se você não apresenta argumentos É por mais Ah, mas a democracia É um conceito É muito consensual Muito consolidado Então muito consensual É muito consolidado Não para todo mundo Para mim é Agora Você precisa demonstrar Para o seu João E para a dona Maria Democracia é uma abstração Que não tem muito significado Que não tem muito valor Justamente por isso É importante Você fazer a contraposição Entre ditadura e democracia No debate público Inclusive tendo manifestação Em defesa da democracia E em defesa de ditadura Porque se tem gente defendendo Não é prender essas pessoas Que vai fazer Essas pessoas não darem de ideia Então, conclusão do vídeo Não acho que do ponto de vista político É um equívoco Você perseguir as pessoas Que financiam Que divulgam Que participam de manifestação Pedindo o AI-5 Do ponto de vista legal Do ponto de vista Do Estado Democrático De direito Está tudo certo O PGR está lá A Polícia Federal está lá O Judiciário está lá Está todo mundo cumprindo a lei Agora Do ponto de vista político É uma lei que mais atrapalha Do que ajuda E que na minha visão Não deveria existir Não toda lei de segurança nacional Mas os artigos que tratam De você incitar e tal Sem uma prática mais concreta Eu realmente não acho Que seja efetivo Que vai coibir Durante toda a história Simplesmente Prender as pessoas Que defenderam ideais absurdos Ou de ditadura Ou genocidas Ou o que quer que seja Não resolveu o problema O que fez com que Ideias Inclusive O que fez com que Essas ideias Se tornassem absurdas A ponto de ser praticamente Um consenso De que são absurdas E devem ser repudiadas Foi o debate Foi jogar o lofote Nessas ideias Fingir que elas não existem Prender quem defende E jogar um pano preto Como não é legítimo Um debate público Não vamos sequer Debater isso daqui Não vai ter ninguém Defendendo isso daqui Em nenhuma televisão Em nenhuma rádio Em nenhum jornal Nem adianta Isso aqui é completamente Ilegítimo Imoral Abjeto Vamos fingir que não existe Não soluciona Faz crescer E cresce que nem mofo Você coloca o pano preto ali Aí quando você levanta o pano Vixi Tá bem pior Que se você tivesse deixado As claras Beleza? Um abracinho amiguinhos Amiguinhos